A minha alma, Jesus, meu Deus, minha esperança é lá em dos céus. Por isso não, não temo a nada, dos perigos em minha jornada, eu tenho um Deus que está comigo e vai me ajudar. Vai me ajudar, vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas me engana não será assim, porque as misericórdia de Deus, elas são sobre mim. Há momentos nesta vida que as aflições são fortes demais e parece que não vou suportar. Mas quando isso acontece, se com as forças se acabar, Jesus aparece e me diz vou te ajudar. Vai me ajudar, vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas me engana não será assim, porque as misericórdia de Deus, elas são sobre mim. Jesus está perto de voltar, parar com ele e me levar. Sabendo disso, o inimigo quer me atrapalhar. Vamos adiante, vem me voltar. O Jesus está a me ajudar, e com sua ajuda, certamente eu chegarei lá. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas me engana não será assim, porque as misericórdia de Deus, elas são sobre mim. Vai me ajudar, vai me ajudar, vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar, eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas me engana não será assim, porque as misericórdia de Deus, elas são sobre mim. Porque as misericórdia de Deus, elas são sobre mim.